Bom dia pescador e pescadora, firme em nosso senhor Jesus, vamos agradecer ao nosso senhor Jesus Cristo, por a vida, por a saúde, que venha conceder uma pescaria abençoada para nós todos, peço a vocês aí que venham compartilhar nossos vídeos, se puder compartilha nos grupos de pesca, dá uma força para nós, aí, e aqui está aí nos pescadores, estão indo aí numa lagoa boa aí de tilapia aí, de um colega aí, no criame de peixe aí, isso aí, Deus no comando, estamos juntos, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, assistir o vídeo até o fim, e aqui está o pescador de Xepetel, um joia Xepetel, a pescadora Amanda, minha esposa Luana, vai pegar uns brutos hoje, hoje vai, hoje vou, é isso aí, Deus no comando, acompanha nós aí, estamos juntos, em nome de Jesus, Acompanha nós aí, o pescador que está ali, pronto, Pessoal, ó, vamos ver o que vai sair para nós aqui, ó, parece que é as Taveacas, hein, ó, os pescadores aí, vamos ver quem vai tirar primeiro, né, Ah, não pode, esse Xepetel tem uma sorte, olha, Olha lá, ô Xepetel, aí, ó, aí é bruto, hein, Olha lá, ó, já pegou um, Segura aqui, Ah, deixa armado aqui, Acompanha nós aí, pessoal, Vamos lá, o Xepetel foi o primeiro, ó, Olha o tamanho da britela, Olha aqui para a câmera, Xepetel, Acompanha nós aí, vamos pegar mais, Está com as quilos aqui, o Xepetel, Olha aí, ó, Ah, tá, Isso aí é bruto mesmo, hein, Vamos pegar mais aí, ó, Isso aí, pessoal, Acompanha, o Xepetel foi o primeiro, Agora tem a Amanda, E a mamãe, né, mãe? É, a Amanda e a, A Chiquinha e a mamãe, É isso aí, acompanha nós aí, Olha lá, ó, Está puxando um ali, ó, Soltou? Ah, soltou, Soltou, Acabou o ator, né? É, E acabou a minha, Que a água, ele abaixou a água, Deve ser por isso, Devagar, Opa, olha a Amanda, ó, Olha só, Tem que deixar, Aí, Bruto, Deixa ela cansar um pouco, Se puxar da vez, Abre o anzol, E agora? Aí, Calma, 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 Aí, ó, Vai, Amanda, Segura, Não, Segura, Ajuda eu, Está pesado, Aí, ó, Epa, Quase que eu vou para dentro d'água também, Aí, Amanda, Amanda e o Chepetel tirou, Isso, Não, Vai perder para Amanda e o Chepetel, Amor? A Chiquinha e o Chepetel pegou, De primeira, Ah, Que bom, É isso, Vamos pegar mais, Aí, E pessoal, Acompanha nós aí, Deus me comanda, O Chepetel está aqui, Já vai tirar outra, Aí, ó, Protetor dos animais, Ele gosta muito de animais, E já tem um aqui perto dele, Aqui, ó, Aí, ó, Acompanha nós aí, Deus me comanda, Estamos juntos, Os outros pescadores, Estão ali, Não deram conta de pôr a isca no anzol ainda, Peguei um, Pegou? Não, Pegou um, Aí, pessoal, Estão verá que está tendo pouco agora aqui, Daqui a pouco aparece aí, O Zé que está tendo pouco, Ele vai desgotar aqui para pôr outras, O Chepetel já pegou um, A Chiquinha pegou um, Amor, Zé, Eu, É, Mas eu só vou gravar só hoje, Para assistir os pescadores, Acompanha nós aí, Deus me comanda, Isso é bruto, Ó, Opa, Segura, Meu filho, Essa é grande, O Chepetel, Ó, Puxa o anel para o lado, Para lá, Para o seu lado, Aí, Mais um, Olha, Bonito, Vamos tirar o filé da bicha, Para pôr na banha, Daqui a pouco, Né, O Chepetel, Peguei duas, Aí, É campeão, Já está ganhando já, De todos os pescadores, Aqui, Ó, Vamos tirar ela aqui, Vamos pegar mais, Dá quantos quilos, Essa aqui, Chepetel? 20 quilos, 20 quilos, Olha lá, Ó, Ó, Olha lá, Primeiro, Primeiro, Olha só, Essa é grandona, Em, Nossa, Peso, Agora, Tá, Dois quilos, Né, Amanda, Ou, Chiquinha, Quantos quilos, Que você acha que dá essa aqui, Chiquinha? Chiquinha, Quantos quilos? Ela está querendo pegar mais, Lá, É, Ela está entertida, Lá, Ela viu pulando ali, Ela está pegando, Já, Você pega, Minha filha, 10 quilos, 10 quilos, Está vendo? Acompanha nós, Vamos pegar mais, Opa, Ô, Chepetel bruto, Outra, Ele não saiu do lugar, Os outros andam para tudo quanto é lugar, E não pegou o tanto que você pegou, Né, É, Aí sim, Quantos quilos, Chepetel? De 100, Aí, 100 quilos, Na ponta da linha, Mas não dá para deixar por um, Por um e meio não, Não dá não, 70, 70, Aí, Vamos pegar mais aí, Deus no comando, Só o pescador, Olha ali na tentativa ali, As estão veacas, Aí deixa correr a linha, Deixa com a baixa, Para ela correr ali, Passar a baixa, É, Já soltou, Elas estão veacas, Acompanha nós aí, É isso aí pessoal, O chá, O senhor Jesus, Quando for pescaria, Vamos fazer rato, O Chepetel pegou, Quais Chepetel? Três, Três, O Chepetel pegou, A Amada pegou uma, A Chepetel pegou uma, A Chepetel pegou uma, A Luana, Pegou uma, E, É isso aí, Até o próximo vídeo aí, Fique todo com Deus, Estamos juntos, Em nome de Jesus, Vamos lá, Limpar as vitelas, Agora, Tirar o, Filé da bicha, Para pôr na, Na banha, Deus não comanda, Assista, Compartilhe, Descreva, Estamos juntos, Descreva, Seguro, Pegue aqui, Pegue aqui, Pegue aqui, Pegue aqui, Pegue aqui, Está, Pianta escadu, Vem? É. Aí, ó Isso aí, Deus no comando Que é o riozinho Com o nome de Canela Aí, aqui, desse lado aqui, ó Com umas gramas aqui, ó Lugar bom de traíra Vamos ver o que vai sair aqui Isso aí, Deus no comando Acompanha nós aí Vou subir no posto de cima ali Vamos ver se eu tiro umas bitelas ali Aí, ó, pra vocês verem, ó A caixinha de bitela aí, ó Ó Marimbonda aí, ó Meu Deus, que o posto do Bão É bem muito pertinho aqui, ó Isso aí, Deus no comando Vamos ver o que vai sair aqui Aí, ó Isso aí, Deus no comando Que é o riozinho Com o nome de Canela Aí, aqui, desse lado aqui, ó Com umas gramas aqui, ó Ó Lugar bom de traíra Vamos ver o que vai sair aqui Isso aí, Deus no comando Acompanha nós aí Vamos ver o que vai sair aqui Vou subir no posto de cima ali Vamos ver se eu tiro umas bitelas ali Aí, ó Pra vocês verem, ó A caixinha de bitela aí, ó Ó Marimbonda aí, ó Acompanha, né Meu Deus, que o posto do Bão É bem muito pertinho aqui, ó Isso aí, Deus no comando Vamos ver o que vai sair aqui Ó O que vai sair aqui? 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 O que vai sair aqui?